Fala sobre a precipitação, e isso é sobre tomar decisões de maneira rápida, decisões que não são bíblicas, decisões nas quais você não pensou, ou você pensou pouco, não buscou nenhum conselho, ou muito pouco conselho. Agora, em decisões precipitadas, muitas vezes o que acontece é o seguinte, as pessoas decidem por si mesmas, e elas vão até a Bíblia para tentar justificar a decisão que elas já tomaram. E então, outra coisa que vocês devem entender, a mesma coisa acontece com os conselheiros. Muitas vezes as pessoas já decidiram o que querem fazer, então elas vão buscar conselheiros, e se o primeiro disser, você está errado, você está cometendo tolice, então eles vão procurar outro conselheiro, e eles continuam procurando conselheiros até o quê? Até que eles encontram alguém que vão passar a mão na cabeça deles. Esse é o jeito de um tolo, e isso é muito perigoso, muito precipitado. Quando temos que tomar decisões importantes, antes de tudo devemos preencher ou renovar nossas mentes com a palavra de Deus, devemos viver um estilo de vida, estudando as Escrituras, para que tenhamos sabedoria para tomar decisões. Além disso, temos que buscar conselhos sábios, conselheiros aprovados, que não apenas vão nos dizer o que queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir da palavra de Deus. Portanto, os versículos de 1 a 5 falam sobre a imprudência, os versículos 6 a 11 falam sobre a preguiça, o dolo, e é isso que vamos começar a estudar hoje. Os versículos 12 a 19 abordam a maldade, e os versículos 24 a 35 falam da infidelidade. Agora, eu intitulei este capítulo passando por um mundo obscuro, e à medida que passamos por este mundo, temos a tendência de, algumas vezes, sermos imprudentes, temos uma tendência de sermos preguiçosos, nós temos uma tendência de pecar, temos uma tendência de sermos infiéis, e a única maneira de contornar essas coisas é por intermédio da palavra de Deus. E se vocês olharem para os versículos 20 a 23, diz o seguinte, Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não deixe a instrução de tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço, quando caminhares, isso te guiará, quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina, são o caminho da vida. Agora, algo que é muito importante aqui, tanto para os jovens que estão escutando isso, e possivelmente os pais que também estão ouvindo, quando ele fala sobre obedecer ao pai, e obedecer à mãe, dar ouvidos a eles, é assumir que a mãe e o pai estão renovando suas mentes nos mandamentos de Deus, que eles próprios estão comprometidos, e estão maduros no que diz respeito à Bíblia, e à prática da sabedoria bíblica. Isso é, eu penso, não apenas para os jovens que estão ouvindo, mas para os pais também. Vocês possuem obrigações de estudar a palavra, não apenas para vocês mesmos, mas para os seus filhos, de modo que quando vocês abrirem suas bocas, a sabedoria de Deus irá sair. Agora, uma última coisa sobre a qual quero falar, e mencionamos isso antes, mas é importante repetir, vivemos em um mundo sombrio, e temos que passar por muitos lugares perigosos, cheios de recifes, que estão escondidos sob a água, ou tempestades gigantescas que surgem. Precisamos aprender a navegar. E o que vocês precisam entender é que ninguém começa pensando, quer saber? Eu quero destruir minha vida. Quer saber? Eu quero ser destruído pelo pecado. Agora, mas as pessoas fazem isso. Então, o que precisamos reconhecer a partir disso? Ora, em primeiro lugar, vivemos em um mundo perigoso. E em segundo lugar, muitas vezes os jovens pensam, quando olham para a maldade, ou enxergam alguém que destruiu suas vidas, eles pensam, eu nunca faria algo assim. Eu nunca, sabe, cairia e iria tão longe. Ora, há uma passagem em 1 Coríntios 10, 12, que diz, aquele pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Eu sou muito mais velho do que muitos de vocês, jovens, que estão escutando isso aqui. Eu tenho medo. Não apenas o medo, o temor do Senhor, mas também eu tenho medo de Satanás. Eu tenho medo do pecado. Eu tenho medo, um medo saudável de mim mesmo. E eu sei que eu sou capaz de cair. Eu sei que sou capaz de me desviar. E, portanto, à medida que nós envelhecemos e menos seguros de nós mesmos, nos tornamos, mais nos apegamos à palavra de Deus. Às vezes as pessoas dizem, não, isso não vai acontecer comigo. Ora, aqueles de vocês que pensam que podem estar em pé, tem que ter muito cuidado, muito cuidado, porque podem cair. Na verdade, você provavelmente irá cair. Na verdade, não é uma questão de se você vai cair às vezes. A questão é, qual a distância e por quanto tempo. Você precisa desesperadamente do conselho da palavra de Deus. Agora, vamos começar com a preguiça. Portanto, no versículo 6, ele diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estilo, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tostequenejar, um pouco para encruzar os braços e em repouso, assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Agora, eu tenho que rir um pouco às vezes que eu ouço isso. Por quê? Porque eu me lembro dos meus pais, sabe, quando eu era menino, morávamos em uma fazenda e tínhamos que acordar de madrugada e fazer muito trabalho. Muitas vezes, trabalhávamos antes de irmos para a escola. E a minha mãe, muitas vezes, entrava com um tom alegre na voz, mas ela vinha no meu quarto quando eu ainda estava dormindo no escuro e dizia, até quando você vai dormir, seu preguiçoso? Que hora você vai acordar deste seu sono? E ela me acordava e me mandava tratar dos animais da fazenda. e aqui está algo antes de entrarmos neste estudo que eu gostaria de que vocês pensassem. Eu não queria levantar de madrugada, eu de fato não queria. Eu era um garotinho, muitas vezes, estava muito frio e até nevando lá fora. Eu não queria tratar de um bando de animais fedorentos, mas quer saber, a minha mãe e o meu pai me disciplinavam dessa forma e isso teve um impacto duradouro em minha vida. Eles me deram um presente enorme. Eles me mostraram que a preguiça, a indolência era errado, que era pecaminoso. E não apenas isso, eles me ensinaram a trabalhar e me pressionaram muito mesmo, mas criaram em mim uma virtude de trabalhador, uma compreensão de um trabalhador. E isso está comigo até hoje. Então, agora vamos ver algumas coisas. em primeiro lugar, ele vai dar imprudência à preguiça. E nós precisamos nos questionar, há uma conexão entre os dois? Ora, eu penso que pode haver. Quero dar a vocês algumas possibilidades. Em primeiro lugar, ele pode estar se referindo a alguém que faz promessas precipitadas. Lembre-se de que a pessoa fez uma promessa precipitada porque espera ganhar dinheiro. Ele diz, sabe, eu vou ficar aí, eu vou me colocar no seu lugar, seu fiador. Se você não pagar a sua dívida, eu irei pagar, mas você tem que me pagar de volta e possivelmente com juros. Talvez seja a ideia de uma pessoa que não quer trabalhar muito, mas tem uma espécie de um esquema para se enriquecer rápido. Jovens, sempre que alguém vier até vocês com algo como você pode ganhar dinheiro de forma rápida e fácil, isso precisa ser um alerta imediato. Além disso, se você é uma pessoa que está sempre tentando ganhar dinheiro de uma maneira fácil, sem gastar a sua energia, saiba que mais cedo ou mais tarde você vai cair na ruína. As pessoas que são prósperas são prósperas porque trabalham diligentemente. Agora, também pode se referir ao estrangeiro, ao estranho que pede a outra pessoa que se dê, se coloca como fiador para as suas necessidades financeiras porque está com preguiça de trabalhar. Eu conheci muitas pessoas que diziam, sabe, ah, eu faria isso se você me ajudasse. Ora, é bom que as pessoas nos ajudem às vezes, mas o que vocês precisam entender é que não podem viver suas vidas assim. Você tem que ser uma pessoa que diz, qualquer tipo de ajuda que eu possa receber, eu vou ser grato e vou apreciar e eu vou expressar gratidão pela pessoa que me ajudou, mas eu não posso depender de pessoas me ajudando. Eu sei que eu preciso me erguer e eu preciso fazer isso. E se eu não fizer isso, eu não posso culpar os outros. E vocês iam ficar surpresos, jovens, quantas pessoas mais velhas há neste mundo que não se saíram bem e literalmente sempre colocam a culpa em outra pessoa ou em alguma circunstância extraordinária. Uma das melhores coisas que vocês podem fazer na vida é assumirem responsabilidades. Se eu não estou onde preciso estar, eu tenho que assumir a minha culpa. Eu não vou passar a bola. Agora, outra opção aqui é que a preguiça na Bíblia, não na Bíblia, mas no mundo, a preguiça costuma ser vista como algo simplesmente engraçado. As pessoas dão risada disso, é usado nas comédias, vemos diversos filmes quando eu era criança, séries na TV onde sempre tinha aquela pessoa preguiçosa e ele era praticamente um palhaço, ele fazia comédia, ele era divertido, mas o que nós precisamos entender é que a preguiça não é engraçada. não tem graça nenhuma nisso. A preguiça é perigosa, ela é destrutiva e o que você realmente precisa entender é que é um pecado perante Deus.